Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu pra gravar mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, eu sei que vão me perguntar Jéssica, por que tem duas camas aqui no seu quarto? Bom gente, tem duas camas aqui no quarto porque eu comprei uma cama box e essa daqui é a minha antiguinha que eu vou colocar pra vender, então é isso. Enquanto não vende, né, vai ficar aqui duas camas no quarto. Bom gente, o vídeo de hoje é pra dizer que eu recebi a minha cartinha do Google AdSense e tipo, essa carta demorou demais pra chegar, demorou muito, muito mesmo. Eu não lembro mais ou menos quanto tempo que ela demorou pra chegar, só que eu sei que a gente nem lembrava mais dessa cartinha, pra ser bem sincera. Então eu tô muito feliz pela minha cartinha ter chegado. Pra quem não sabe, a gente recebe a cartinha do Google AdSense quando atinge 10 dólares. Antes dos 10 dólares, você não recebe. E quando eu atingi os 10 dólares, eu fiquei esperando a minha cartinha do Google AdSense que demorou pra chegar, demorou demais. Ela demorou e chegou e tipo assim, gente, eu tô muito, muito, muito feliz demais, demais. Aqui dentro dessa cartinha vem um pin. Com esse pin a gente confirma a nossa conta no Google AdSense. Então quando a gente atingir 100 dólares, a gente já pode tirar o nosso dinheirinho, né, o nosso tão suado dinheirinho. Então, vem assim, ó. Ai, gente, é muito, muito amor pra essa cartinha. E aí vem mostrando cada etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. É isso, gente, esse vídeo só pra falar que eu recebi a minha cartinha, tipo assim, eu tô muito, muito feliz. Pra quem tem dúvida e pra quem já me perguntou se eu recebo dinheiro no YouTube, ainda não recebo. Eu estou muito perto de chegar aos 100 dólares, tipo assim, muito, muito perto mesmo. Mas por enquanto eu ainda não recebo. Então é isso, gente, esse vídeo só foi pra falar pra vocês que eu recebi a minha cartinha do Google AdSense. Que eu estou muito, muito, muito feliz de verdade. Porque, tipo assim, pra quem é criador de conteúdos no YouTube, quando você recebe essa cartinha aqui pra você, você é muito gratificante, tipo, essa cartinha gratificante demais pra mim. Quando eu abri, quando eu vi essa cartinha, eu nem acreditei, tipo assim, eu não acreditei de verdade. Então é isso, minhas lindas. Eu vim aqui mais pra falar pra vocês que eu ganhei e recebi a minha cartinha, que eu tô muito, muito feliz. Pra dizer que eu não recebo dinheiro com o YouTube, tá bom? Mas falta muito pouquinho pra mim chegar aos 100 dólares. Porque eu tô com 99 dólares. Sério, gente, eu tô muito, muito, muito animada. De verdade. Eu quero agradecer a todas as minhas lindas que comentam aqui nos meus vídeos. Muito obrigada por vocês, muito obrigada por vocês assistirem os vídeos. Se não fosse vocês, eu não teria recebido essa cartinha aqui, tá bom, minhas lindas? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se vocês tiverem ideias de vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!